Seja todos bem-vindos ao nosso canal Receitas Leves, como prometido lá na nossa prévia, lá no nosso canal e também na nossa página do Instagram. Vamos aqui a nossa receitinha de hoje e nós vamos mostrar para vocês como fazer uma simples receita, no caso um creme de mamão. Então nós vamos usar aqui o mamão, vamos usar metade do mamão, metade da polpa, para fazer o creme, que nós vamos usar também o creme de leite. Vamos deixar os ingredientes na descrição do vídeo e a outra metade do mamão nós vamos fazer a nossa calda. Nós vamos usar aí xilitol para isso, tá bom? Então vamos aí a nossa receita. Então o primeiro passo aqui, vamos descascar aqui essa metade do mamão, para nós fazermos aí o nosso creme. Então vamos descascar aqui o nosso mamão. Então muito bem, depois do nosso mamão aqui descascado, vamos cortar em três partes, colocar aqui no liquidificador e vamos aqui no preparo da nossa polpa. Vamos usar aqui meia caixinha de creme de leite, tá bom? Que no caso aí dá 100 gramas e uma colher bem generosa de xilitol. E aí as outras duas colheres que sobrou aqui, nós vamos usar para a nossa polpa. Então nós vamos bater aqui o nosso creme. Então muito bem, depois do nosso creme aqui batido, com uma colher de xilitol, 100 gramas de creme de leite e a metade do mamão, está pronto aqui o nosso creme. Agora o próximo passo, nós vamos aí preparar, olha só, nós vamos preparar a calda. A calda vai ser a outra metade do mamão picadinho, vamos usar aqui duas colheres bem generosas de xilitol e um pouquinho de água. Então vamos mostrar para vocês. Então, nossa frigideira aqui em fogo baixo, vamos colocar aqui duas colheres bem generosas de xilitol. Não vamos deixar caramelizar, o objetivo não é esse. E nós vamos colocar aqui, mais ou menos um dedinho de água, vai ser o suficiente. E aí quando ele começar a ficar assim na cor do carro do caramelo, nós vamos acrescentar aqui o mamão. Então, voltamos aqui, não sei se vocês percebem, antes dele caramelizar, nós vamos colocar agora aqui, o mamão picadinho. E aí nós vamos mexendo aqui. Olha só que bonito que vai ficar. Essa calda aqui nós vamos jogar em cima daquele creme lá, que já está pronto. Lembrando, tá? O xilitol é apenas uma sugestão, você usa o que você preferir. Você pode usar mel, o próprio açúcar. Olha só que bonito que vai ficar. E já já nós vamos mostrar para vocês aí a nossa finalização ali do nosso creme de mamão. Então é isso aí, pessoal. Voltamos aqui com o nosso creme, bem firme ele fica. Creme de mamão, tá bom? E nós já fizemos aqui a nossa calda. Nós já mostramos ali para vocês, como que nós fizemos. Olha como que ela ficou bonita. Então é simples. Vamos colocar aqui a nossa calda em cima. Olha só como que ficou bonito. Olha aí. Espero que vocês gostem aí dessa sugestão que nós fizemos. Possa fazer na casa de vocês. Se inscreva no nosso canal. Se você não é inscrito, temos agora mais de 100 sugestões. Espero que vocês gostem. Possa fazer em sua casa. Agora nós vamos deixar ali na geladeira por apenas 30 minutos. Vai ser o suficiente e espero que vocês gostem aí dessa sugestão deliciosa. Vou experimentar daqui a meia hora. E aí, essa foi aí o nosso creme de mamão. Essa receitinha aqui que nós disponibilizamos aqui no nosso canal. Então é isso aí. Até uma próxima. E se você tivesse na mão receitas simples de fazer para não ficar quebrando a cabeça na hora de cozinhar? Problema resolvido. Você pode baixar no seu celular receitas incríveis para aprender a fazer mesmo não sendo bom na cozinha.